Olá, boa tarde, iniciando uma linha de interpretação textual no primeiro ano. Gente, eu comentei com vocês que a gente ia desvincular essa parte de interpretação textual porque a gramática tem várias ramificações, né? E essas ramificações são importantes. Só que essa parte de interpretação não é tão interligada com as questões das regras e tudo mais. Por isso a gente separou, né? Redação de interpretação e de gramática em si. Então a nossa aula hoje será de interpretação textual, que é o capítulo 6. Gente, o capítulo 6, ele vai dar conta da questão das funções da linguagem, né? E aí eu vou ter que relembrar vocês que cada situação de comunicação tem uma aspiração e determinada forma de se utilizar para conseguir tal aspiração. Mas isso vocês já sabem porque a gente já está falando nisso há muito tempo. Então, o que o capítulo 6 vai falar? Em uma situação comunicativa, toda mensagem tem para o objetivo transmitir a informação, emoção e tentativa de persuadir o interlocutor, entre outros. Quando eu falo nessa questão de você querer persuadir o leitor, é você querer convencer ele de algo. É você querer que ele faça tal coisa através da sua retórica, né? Com o seu discurso, você tenta fazer com que o interlocutor faça alguma coisa. Mas essa é só uma das funções. E aí essa aula de hoje, lembrando, é uma aula de introdução. A gente não vai terminar essas aulas, tá? Hoje, hoje é só uma introdução e a gente fecha e depois a gente continua, tá bom? Então, vamos lá. Como vocês sabem, esse capítulo traz para nós alguns objetivos. E quais são os objetivos desse capítulo, né? Identificar quais e como se caracterizam as funções da linguagem. Determinar as funções da linguagem presentes em diferentes textos. Levando em consideração, gente, que você precisa identificar, né? E caracterizar cada tipo de função da linguagem. Para você determinar quais são as funções que estão presentes nos textos. Então, a priori, a gente quer, a princípio, identificar quais e como se caracterizam. E depois determinar as suas funções. São coisas que estão interligadas. De acordo com as finalidades de uma mensagem, é possível identificar as seguintes funções de linguagem. Referencial, conativa, emotiva, metalinguística, fática e poética. Cada uma dessas funções aqui, elas terão uma denotação. Elas terão uma aspiração dentro do texto. E aí, cabe a vocês determinar que função é essa. Por isso, o nomezinho do capítulo. Funções da linguagem. Capitaram? E aí, mas antes, né? Antes da gente falar dessa questão das funções da linguagem. Na questão do ato de denunciado. Do percurso de comunicação. Que se conclui com o entendimento entre as partes que estão falando, né? A gente tem que entender quais são os elementos e as funções dessa linguagem. Então, quais são os elementos? O primeiro elemento que nós temos é o emissor. A pessoa ou pessoas que emitem a mensagem elaborada. Há uma mensagem e essa mensagem necessita, ela carece de um emissor. Nós temos o receptor. Aquela pessoa que recebe e que decodifica, né? Essas mensagens. E também pode ser uma pessoa, pode ser mais de uma pessoa. Isso aí depende. Nós temos a mensagem. Que é o conteúdo transmitido pelo emissor. Ou seja, esse emissor vai ter um conteúdo a ser enviado para esse receptor. Essa mensagem, que seria esse conteúdo. Continuando. Nós temos o código. Que é a maneira pela qual a mensagem se organiza. Grupo de sinais ordenados de acordo com as regras. Temos também o canal. Que é o meio físico ou virtual que propicia a transmissão da mensagem. O que vai propiciar essa transmissão dessa mensagem? Nós temos o referente, né? Só voltando aqui no canal, gente. Esse canal pode ser... Quando eu falo de canal físico, é você falar fisicamente, abertamente. E existe a maneira virtual. Como eu estou falando com vocês aqui. Nós estamos impossibilitados de estarmos em sala de aula por conta do Covid-19. E a gente encontrou um meio de transmitir a mensagem para vocês. Que foi esse meio virtual. Isso seria o canal. Correto? Nós temos o referente, né? Que é o contexto no qual a mensagem é inserida. Certo? Então, vocês estão vendo como esse processo de comunicação é muito abrangente. Ele tem vários conceitos. Vocês precisam entender todos eles. Para facilitar a compreensão de vocês na prática de interpretar textos. Uma das áreas da gramática mais comprometidas é justamente essa parte de você interpretar aquilo que está sendo repassado a você. Então, esse assunto de funções da linguagem é um assunto que vai ajudar vocês e muito na arte de interpretar textos. Ok? Antes, temos a função referencial ou denotativa. Lembrando que todas essas funções aparecem no capítulo 6 do livro 2 de vocês. Está bem? É interessante que vocês estejam com esse livro em mãos quando vocês forem acompanhar as aulinhas no YouTube. Transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de jornais, dos discursos científicos, de qualquer exposição, de conceitos. Coloca em evidência o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere. Correto? Aí, temos aqui o exemplo. Numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Esse texto informa o que há dentro da cesta. Reparem que isso aqui não é uma linguagem poética. Essa aqui é uma linguagem denotativa que ela está dizendo, afirmando, baseada em fatos, o que tem dentro da cesta. Essa seria a função referencial ou denotativa. Lembrando que hoje é uma aulinha só de introdução, não precisamos se preocupar. A gente vai voltar a falar sobre esses assuntos. Função emotiva. Reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos, emoções. Um dos indicadores da função emotiva no texto é a presença de interjeições e de alguns sinais de pontuação, como as reticências e o ponto de exclamação. Exemplo? Ah, que coisa boa. Então, assim, essa função emotiva está ligada a como é que esse emissor, como está o estado de espírito do emissor. E esse emissor pega eixos gramaticais para expressar como está se sentindo, por uso de pontuações e interjeições. Ok? Nós temos a função apelativa ou a função conativa. Apelativa, né? Já está falando tudo, né? Está apelando. Seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário com a intenção de convencer o diálogo ou dar-lhe ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu ou de você ou o nome da pessoa, além dos vocativos também, né? Que são nomes. E imperativo, que é a ideia de dar ordem. É a linguagem usada nos discursos, sermões, propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Quando você está se dirigindo diretamente à pessoa. Aí nós temos um exemplo. Você já tomou banho? Nós temos a função poética, que essa função poética é muito fácil de ser detectada. Os textos poéticos são perceptíveis. Então vamos lá. A função poética é característica das obras literárias, que possuem como marca a utilização do sentido conativo das palavras. Nessa função, o emissor preocupa-se com a maneira que a mensagem será transmitida. Por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Por isso, aqui, o principal elemento comunicativo é a mensagem. Ou seja, esse foco da função fica na mensagem. Não no emissor. Na mensagem, tá? Porque o emissor vai ser chamado de olírico, nesse caso aqui. Então as obras literárias, elas podem, por exemplo, elas são, na verdade, ficcionais. Então elas não têm compromisso com a realidade. Então você utiliza a figura de linguagem para caracterizar que essas obras são obras de ficção. São obras literárias, portanto, obras poéticas. E aí vocês percebem muito essa questão da linguagem poética, nos poemas, nesses textos mais rimados, até mesmo alguma música. Mas, sobretudo, em toda produção literária. Toda produção literária vai se munir da função poética, né? Para deixar claro, para repassar para o autor uma mensagem, a luz da ficção, correto? Então é diferente da função referencial, que ela usa argumentos, que ela usa fatos, né? Com esse emissor. As afirmações que são feitas na função referencial são funções baseadas em fatos. Diferente da função poética. Aí nós temos a função fática. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor, o receptor e a mensagem. Aqui o foco reside no canal de comunicação, por isso que a gente falou naqueles conceitozinhos, né? Antes de começar a nossa aula propriamente. Esse tipo de função é utilizada nos diálogos, por exemplo. Vamos pensar no diálogo. Vamos imaginar que está eu e algum dos alunos do primeiro ano, nós estamos dialogando. Geralmente vocês esperam eu falar, né? Há uma pausa na minha fala, para que se iniciar a fala de um de vocês. Por exemplo, quando eu estou explanando o conteúdo e vocês, por um acaso, eu estou aqui explanando o conteúdo e surgiu alguma dúvida. Vocês esperam eu terminar de falar e falam, Ah, professora, eu tenho dúvida, né? Então eu espero vocês terminarem a dúvida de vocês, só aí eu vou tentar tirar essa dúvida. Porque pense bem, se ficarmos nós dois, o professor e o aluno falam ao mesmo tempo, haverá entendimento? Não haverá. Então o foco aqui é o canal de comunicação. Então vai existir umas pausas e vai existir toda uma conjuntura para dar sustentação ao diálogo. Correto? Esse tipo de função, né, que é mais utilizada em diálogos, nas expressões de cumprimento, saudações, de sujo de telefone. Por exemplo, quando você vai cumprimentar alguém, você fala bom dia, você espera que a pessoa, você silencia, porque você espera que a pessoa responda bom dia. Quando você liga para alguém, você fala que a pessoa diz alô, você fala como vai, e daí você vai traçando um diálogo, né? Então são conjecturas que vão propiciar a construção de um diálogo, ou seja, mais de uma pessoa que estão interagindo. Correto? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, é só voltar lá naquele primeiro slide, que tem lá a questão do emissor, do canal, da mensagem e do código. A função metalinguística, a função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem refere-se a ela mesma, a linguagem falando de linguagem. Dessa forma, o emissor explica o código utilizando o próprio código. Um texto que descreve sobre a linguagem textual ou documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem de cinema são exemplos disso, ou seja, um documentário falando sobre cinema é uma função metalinguística. Os textos metalinguísticos, mais de destaque, são gramáticos e dicionários. Dicionários, gente, é um livro com palavras explicando palavras. E a gramática utiliza da língua para explicar a própria língua. Estão entendendo essa relação metalinguística? Então, são essas as funções da linguagem. A gente não terminou. Depois eu vou dar um exemplo com cada uma dessas funções. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Vocês podem entrar em contato comigo, tanto pelo WhatsApp quanto nos comentários aqui do YouTube ou voa e-mail. Qualquer dúvida, falem comigo. E por hoje é só. Um beijo grande. Até mais. Então, vamos lá. Obrigado.